eu não tá entendendo a situação do seu time pode casca eu comi no meu time migrei para o CS nossa caralho migrei para o CSG sair do CF é muita gente já fez isso ai 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 você tá confiantão mesmo você vai marcar o adiante é a guerreira o cara dropou C4 pegamento para mim tô com cinco contas para subir quiser entrar na fila do Elojobs exclamação Elojobs chama no Instagram bora para o projetinho felos botei o Windows 7 você tá com tela preta quando abre qual Windows 7 você botou e dá uma verificada se instalou todos os visual c++ abrindo um jogo como administrador driver da placa de vídeo é por aí eu não tô te dando a certeza não tá ligado mas como eu disse é um achismo e foi também lembrar de da data das armas também é foda né porque eu jogo jogo há 10 anos também tem que porra tem que decorar as armas dele e o caralho você morreu ainda cara e eu cego mei eu perdi esse moleque mandou sem real mesmo mandou dele ele mandou ele mandou 10 só para testar só para e só para ele esfregar na nossa cara que ele fica e nós é o buraco entendeu E aí é isso é bom eu matei os dois beijados e se fobe tá velho mané não gruda mais com o primeiro tira elas cara vem torre mesmo e o outro deve tá para a rampa já lento para caramba e aí tá perdido no mapa tadinho valeu por seguir já tá sete marquinha Alex mano tamo junto tá vamos chamei aqui velho só para e só para morrer mesmo não tô afim de jogar não então né jogo a mira tá na cabeça taus tá ligado moral vou jogar com essa mira aqui de canhoto filho e as as moca do crossfire na época era horrorosa eu sou ouro dois eu tô caindo com você ouço cara está contra no time velho cara é sério mano que caraca ranquear do crossfire tá bizarro cara não acho que isso é para ter partida rápida e vamos ver meu piru E aí o cara é viado Samira aqui tá me dando angústia cara tamanho disso velho parece que eu recorre o cara é tudo estranho velho e é bom calma lá né ó 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 olha foda pounder 2 mim parece que esse coisa esse coisa temporadas com uma batida há吾esева foda-se e oני velho, ele voltou tudo, meu Deus do céu, cara, qual que é, na moral, viado, qual que é o problema da pessoa, Jesus, cara, que bizarra as partidas, cara, o cara tá dentro da torre, ó, vou voltar a base, foda-se, aí volta a base, aí sobe varanda de novo, pá, aí torre é onde ele já tava, mano, o que que tem na cabeça do cara, viado? Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos, lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor, lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom, acesse a descrição. Isso, mano, não é só, tipo, botar um Windows qualquer, baixar o jogo e jogar, velho, tipo, tem outras coisas que fazem uma coisa funcionar melhor que outra coisa, entende? Boa 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 Boа Boa Ué, pãozinho, fica subindo esses aula job aí pra chegar em Mito me afundar Comecei a fazer aula job na temporada 16 Essa daqui é a 20, certo? Na temporada 15 pra trás Quer dizer que não existia mula no jogo Não tinha gente ruim Cada um tinha realmente o elo que merecia ter Não tinha burro no Mito Nem no top 100 E aí eu comecei a temporada 16 Essa é a temporada 20 Da 16 pra cá, isso quer dizer que o jogo Começou a aparecer gente burra Em elo que não é pra ter gente burra Por causa de mim Entendi o raciocínio, entendi Ai meu Deus, como é que eu tô perdendo o round Ah Jesus Ah, esqueci que não dá pra subir Mas já pegou o top 100? Já pegava o top 100 desde 2015, mano Eu ficava entre os top 100 desde 2015, velho Parei de ficar na temporada 17, velho Caralho, cara, 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 me sugou HP inteiro, velho Caralho, cadê essa... Eu não falo, cara, vagabundo perde rank que aqui é, velho Se as pessoas ficam no top 100 e ganham zp ou algo assim Isso aqui é crossfire, velho Você não ganha nem parabéns quem dirá zp Aqui no crossfire o pessoal pega top 100 Ó o hitbox bugado, ó Vai aqui Techfire, eu jogo bom Pro top 100 Você vai ganhar um cartão postal vermelho Dois anel Dois artefatos no caso E é isso Aí o que você pode fazer pegando top 100? Você pode entrosar com qualquer um no chat O cara é de ruim falando Você não tem CP É isso que o pessoal do crossfire faz Se automaticamente, ó Crossfire, automaticamente Se o cara pegar um top 100 na vida dele Ele vai falar de camp Vai falar que é melhor que todo mundo Vai falar que você não tem CP Que sua mãe é puta E é isso Que ele ganha 20 mil por mês É empresário Mora em Malibu, Flórida Só veio... Só veio pro Brasil pra jogar ranqueada E você é um pobre fudido favelado Automaticamente Você pegando top 100, viado 90% é assim no top 100 Automaticamente Você pegando top 100 Você fica assim Esse é o crossfire resumidamente Crossfire no mundo Era assim há 12 anos atrás E continua assim Ó, a maior diferença Hoje em dia tem ranqueada Antigamente era o que? Era beta Tá ligado? Então tipo Os caras entrosavam Falando assim Eu já ganhei beta de você O seu clone lixo E blá 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 Essa era a treta Hoje em dia não, viado Você tem um cartãozinho Postal vermelho na conta Você é o deus do joguinho Automaticamente Automaticamente Você ganha 20 mil na conta Por mês Tá ligado? E aí É isso, foda Os top 100 Eu palmo É, viado Stop 100 Pauso Dandos Africana De 33 centímetros Filho Mole 49 duro É o Patrick Estrela Ó, mata Segura Shift Tá conferindo ali Todos os pixels Vai que tem um furão No pé dele É isso Vai seguindo a vida Aí Vamos ver A entrada do bomb dele Né Vamos ver Ó Ó Pegou Ó Ó Fala dele Filho Fala dele Filho Não existe campeonato de crossfire? Existe Inclusive Se tu ganhar aí, ó Um draft Um draft Que tenha black box Um campzinho de zp Que vale 9k Tu ganhar, viado Tu é Tu já entra Junto com os caras do top 100 Tu já pode chamar todo mundo de ruim E aí você fala Em vez de você falar zero cp Você fala Zero camp Nunca te vi no camp Menor Quem é você Menor Jogo onde? Jogo onde? Jogo onde, porra Zero cp Tu Zero camp Nunca te vi Tu vai ver o nome do cara Serginho Um camp de zp De um camp de zp aí Que tem 5 times na tabela Porra Já é o melhor do mundo Filho É Zero copa Nossa Não O cara não precisa nem ganhar copa Viado Se o cara é só jogar O cara é só perder na primeira fase Viado O cara vai falar Quantas copas tu tem? Por que que eu não te vi na copa menor? Tu é leão de ranked Eu nunca te vi em uma copa O cara jogou uma copa Acordou 7 da manhã Dormiu 7 e meia O time dele eu não sei porra nenhuma Mas ele É o brabo Não Cadê teu time na copa? Eu não te vi na copa menor Opa Aqui ó Tu tem zero camp Zero cp Ah Tu tá falando de O que cara? Eu sou empresário Pô 20 mil por mês Tu é pobre Pobre Favelhado Você É Essas coisas aí Crasseiro é isso Tchau Tchau